Vou colocar em uma panela duas caixinhas de leite condensado. E três caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Vamos misturar bem. Essa sobremesa fica incrível. Só dois ingredientes. Fica super cremosa, vocês vão adorar. Vou misturando. Agora vamos levar ao fogo. Vamos ligar o fogo. E eu vou mexer sem parar de 15 a 20 minutinhos. Ele tem que ficar bem grossinho. Eu vou mostrar o ponto certo para vocês. E vou dizer o tempo que eu fiquei mexendo. Enquanto eu vou mexer, eu gostaria com todo o carinho do mundo de pedir a vocês para deixarem aquele like. Compartilhar a receita dessa sobremesa que é maravilhosa. Não esqueça de se inscreverem no canal nesse nomezinho vermelho. E é importante tocar no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Volto com vocês já já. Cozinhei a nossa sobremesa por 16 minutinhos. Ela já está super cremosa. Agora eu vou desligar e vou deixar esfriar por completo. Já esfriou bem. Agora vamos colocar na nossa travessa. Agora vamos ajeitar. Eu vou colocar no congelador por duas horinhas. Mas vocês podem estar colocando na geladeira por cinco horas. Agora vamos cobrir com o plástico filme. Eu vou fazer dessa forma. Nós vamos encostar o plástico na nossa sobremesa. Dessa forma aqui. E vamos levar para gelar. Nossa sobremesa já está bem geladinha. Agora vamos retirar o plástico filme. E vamos ver como está a textura. Olha meus amores. Como é cremosa. Olha. Maravilhosa essa receitinha com dois ingredientes. Que vocês têm em casa. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Até a próxima.